Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula nossa aqui, da nossa apostila falada. E hoje, continuando com a segunda lei da termodinâmica, a gente vai apresentar a escala termodinâmica de temperatura, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu trago para nós um exemplo que a gente já viu algumas vezes. Nós temos aqui um gerador de trabalho, uma turbina, pode ser. A gente tem aqui um reservatório a alta temperatura, um reservatório a baixa temperatura. E aí, a gente consegue aqui produzir trabalho na ponta de um eixo, tá certo? Então, para todos os propósitos deste exemplo, apenas para ilustrar, vamos imaginar que a temperatura do reservatório, a alta temperatura, é TH igual a 490, enquanto que a temperatura do reservatório de baixa é TL igual a 25 graus Celsius. Então, nós temos 490, 25, e a gente tem uma taxa de transferência de calor aqui no QH igual a 600 kW. E nós temos um trabalho real sendo desenvolvido na ponta do eixo de 252 kW, tá certo? Então, vamos dar uma olhada nisso e vamos entender um pouquinho mais daqui a pouco. Antes de mais nada, eu quero apresentar uma expressão bastante importante aqui para o propósito de definição de uma escala termodinâmica de temperatura, que é a expressão que a gente deriva a partir da segunda lei, que é QH sobre TH igual a QL sobre TL. Ou seja, a taxa de calor proveniente do reservatório de alta temperatura pela temperatura do reservatório de alta temperatura é igual a QL que vai para o reservatório de baixa, dividido pela baixa temperatura TL, tá certo? Essas temperaturas estão em Kelvin, pessoal, não esqueça disso. Kelvin, tanto aqui quanto aqui, tá ok? Isso está em Kelvin. Essa relação, pessoal, ela é válida para qualquer motor reversível, tá certo? Você já sabe o que é um motor reversível, é um processo reversível. Então, essa relação é válida para qualquer motor reversível. A gente vai contar na próxima aula, então não perca a próxima aula, da onde a gente tirou essa relação aqui, tá? Está parecendo que ela saiu da cartola, né? Mas não é isso não. A gente vai demonstrar depois como é que chegamos a ela na próxima aula, mas por hora vamos dá-la como verdade. Depois a gente vai provar para você que é verdade. Então, da primeira lei da termodinâmica, nós temos que o trabalho realizado é igual à taxa de calor fornecido pela alta menos aquele calor que é rejeitado para baixo, certo? Esse é o trabalho líquido. E da segunda lei da termodinâmica, conforme a gente acabou de mostrar para você, a gente tem essa relação e, portanto, eu posso dizer que QL é igual a QH vezes TL sobre TH. Veja que eu só isolei QL aqui. Então, como eu isolei QL, eu passei TL multiplicando aqui. Então, ficou TL sobre TH vezes o QH, tá certo? Então, eu tenho essas duas relações. Substituindo, então, essa relação aqui, nós temos que W é igual a QH, W é igual a QH vezes 1 menos TL sobre TH, que no fundo era o QH vezes TH menos TL dividido por TH. O que eu fiz? Eu apenas substituí essa expressão de TL, vou até destacar aqui para você, no lugar de QL, tá? Então, ficou QH menos QL, sendo que para QL eu tenho essa expressão. Então, rearranjando os termos, a gente pode ter esta expressão para o trabalho, QH vezes 1 menos TL sobre TH, que é igual a QH vezes TH menos TL dividido por TH, que é a mesma coisa, tá certo? E isso acaba resultando que o trabalho realizado dividido por toda a energia fornecida pelo reservatório de alta, alta temperatura, é igual a TH menos TL dividido por TH. Ou seja, só passei o QH dividindo por W, por trabalho realizado, tá certo? Passei ele aqui para baixo, então, ficou trabalho pelo taxa de calor fornecido, é igual ao TH menos TL dividido por TH. Então, isso aqui, pessoal, define qual é a eficiência térmica máxima. Lembra que na aula passada a gente comentou isso? Lá na aula de processos, na aula retrasada, né? Na aula em que nós falamos sobre processos reversíveis, a gente comentou que a gente ia definir logo mais, nas próximas aulas, então, chegou o momento, o que que seria o máximo? O que que seria o máximo que um motor térmico é capaz de realizar a partir do aproveitamento da energia proveniente de um reservatório de calor? Qual seria esse máximo? Esse máximo é dado por essa expressão, TH menos TL dividido por TH, ou seja, o W aqui, que é o nosso trabalho, é a energia útil desejada na ponta do eixo dividido pela energia total fornecida na forma de calor. Quer dizer, energia útil dividido por energia fornecida. Energia útil, aquela que você está usando, pela energia fornecida. Então, aqui, energia útil, energia fornecida. Isso aqui é igual a TH menos TL sobre TH. Isso aqui é, sim, a eficiência, né? A eficiência térmica ideal ou a eficiência de Carnot. Tá certo? Por quê? Por que que isso daqui é a eficiência máxima? Pelo seguinte, pessoal, porque para isso aqui chegar a 100%, como é que eu faço para essa expressão, como é que eu faço para essa expressão chegar a 100%? O que que eu faço? Eu teria, eu teria que ter TL, né? Teria, eu vou escrever teria aqui, tá? Teria que ter o TL igual a zero K. Lembrando que aqui nós estamos em Kelvin, né? Conforme a gente disse anteriormente. esse daqui teria que ser zero absoluto, né? O zero Kelvin é o zero absoluto, não existe nada abaixo de zero K, né? A gente tem menos um grau Celsius, mas você não tem menos um grau Kelvin. O Kelvin é a escala absoluta de temperatura e não tem nada abaixo de zero K. Então, olha só, não importa qual número seja TH, né? Para eu ter isso daqui igual a 100%, TH menos zero continuaria sendo TH, de tal forma que TH sobre TH seria 1, ou seja, 100%. Mas, no mundo real, você não consegue ter nada menor ou, nada menor ou mesmo em aplicações reais igual a TL. Então, na verdade, o limite máximo seria o 100% se, e somente se, você tivesse TL igual a zero K, então, daí você teria TH sobre TH que daria uma eficiência de 100%, tá certo? Então, o máximo possível de eficiência que você pode ter num processo térmico é 100% desde que TL seja zero K, o que é muito difícil, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que é impossível, é impossível você ter um processo, um sistema com eficiência maior do que 100%, porque se tivesse que ter uma eficiência maior do que 100%, isso daqui teria que resultar num valor maior do que 1. E o único jeito para isso daqui resultar em valor maior do que 1 seria TL sendo um valor negativo, por exemplo, menos 1K. né? E aí, TH menos, menos esse valor daria um valor maior do que o próprio TH e aí resultaria num valor maior do que a unidade, o que é impossível ter TL menor do que zero Kelvin, tá certo? por isso que por isso que isso define a escala termodinâmica de temperatura, a eficiência máxima de 100% define que zero Kelvin é o zero absoluto também, além de outras formas de você chegar nessa mesma definição. Então, aí, fazendo agora a análise do nosso exemplo, vamos comparar ele com o acaso real, veja que aqui eu estou dando o trabalho fornecido real na ponta do eixo e agora vamos tentar calcular qual seria o máximo trabalho possível se ele tivesse a eficiência ideal ou a eficiência de Carnot, tá certo? Então, vamos lá. O QL real seria QH menos o trabalho real, ou seja, 600 menos o 252 nos daria 348 quilowatts. Então, a eficiência térmica real deste sistema seria a energia útil dividido pela fornecida seria o 252 quilowatts dividido pelo 600 fornecido pelo reservatório a alta temperatura que seria 0,42 ou 42%, tá certo? E agora qual seria a eficiência de Carnot ou eficiência do motor térmico ideal? Seria conforme essa expressão TH menos TL dividido por TH então eu pegaria aqui e tanto isso quanto isso resulta na mesma coisa, né? então vamos lá 1 menos TL sobre TH onde TL é 25 graus Celsius e aí eu converto para Kelvin e tenho 298,15 graus Kelvin dividido por TH onde TH é 490 graus Celsius que convertido para Kelvin resulta 763,15 graus Kelvin 1 menos 0,609 ou convertendo para porcentagem vai dar 60,9% o que que isso significa pessoal? Significa que o aproveitamento de 60,9% seria o máximo de aproveitamento para um motor térmico reversível ou um motor térmico ideal então o motor térmico real ele tem 42% de eficiência já o motor térmico ideal conforme um processo reversível de Carnot ele teria 60,9% escrevi errado aqui mas você viu que é 60,9% de eficiência tá certo? essa seria a eficiência máxima do motor conforme o ciclo de Carnot para processos reversíveis tanto que o trabalho de Carnot é o que? a eficiência de Carnot 0,609 vezes o QH tá certo? quer dizer a única coisa que eu fiz aqui foi passar QH multiplicando pela eficiência para obter o W então W eu passei o QH multiplicando pela eficiência ficou W igual a eficiência vezes o QH eficiência térmica né? igual a 365,6 kilowatts representaria o 60,9% de aproveitamento então o W de Carnot seria 365,6 kilowatts na forma de calor aí tá bom? então você compara aí o ideal com o real então existe um certo um certo gap aí quase de uns 20% ainda de melhora que o real tem que obter para chegar no processo reversível ou eficiência de Carnot que seria o motor ideal né? então você vê que necessariamente quando a gente fala um motor ideal não é que ele vai ser 100% isso não existe 100% é só se o TL for zero o motor ideal ele seria conforme dita o ciclo de Carnot por essa expressão que nós mostramos para você aqui isso seria o máximo ideal qualquer coisa acima disso significa que a gente poderia correr algum risco aí de estar infringindo a segunda lei e o ciclo de Carnot que define os processos reversíveis tá certo? e portanto a última coisa que a gente pode calcular aqui seria o QL de Carnot que seria o QH que é os 600 quilowatts menos o W de Carnot que você acabou de calcular seria o QL rejeitado para o reservatório de baixa que seria igual seria de Carnot agora né Carnot seria igual a 234,41 quilowatts rejeitado tá certo? ao invés de ser rejeitado 348 como no caso real a gente rejeitaria agora bem menos tá certo? porque mais seria aproveitado aqui para a geração de trabalho útil na ponta do eixo eu quero observar aqui com você algumas algumas comparações interessantes a gente vem falando isso vem falando isso desde quando a gente começou a falar de segunda lei então vamos mostrar uma comparação olha só aqui nós temos os três parâmetros de o parâmetro de eficiência térmica o parâmetro do COP que é a performance de um sistema de refrigeração e o HPPF que é a performance de uma bomba de calor então aqui nessa coluna eu coloquei a expressão para cálculo do real e aqui a expressão para o cálculo do ideal ou conforme Carnot para processos reversíveis então eu quero chamar sua atenção que o real vai ser menor ou igual ao de Carnot claro a gente já explicou isso porque se o fabricante se a tecnologia for cada vez mais chegando no limite tecnológico é lógico que o real vai ficando cada vez mais próximo do de Carnot ou seja se os rolamentos se os mancais do motor forem ficando cada vez melhores cada vez mais essa eficiência de 42 vai subindo para próximo até atingir o de Carnot no limite certo que é o limite máximo que você já entendeu que é limitado pelo TH menos TL dividido por TH então você veja aqui que para casos reais você vai usar sempre o que as taxas de calor envolvidas tá certo lembrando que QH menos QL é o trabalho realizado tá tanto para COP quanto para HPPF a diferença entre COP e HPPF é que o COP considera o ponto de vista do calor absorvido para a refrigeração e o HPPF considera o calor bombeado para uma bomba de calor tá e a eficiência de um motor real é 1 menos QL sobre QH em contrapartida para Carnot você vai usar as temperaturas tá então é 1 menos TL para TH para eficiência de Carnot ideal TL dividido por TH menos TL para o COP ideal qual seria o COP ideal da aplicação e o HPPF ideal de uma máquina ideal irreversível seria TH sobre TH menos TL lembrando que todos os T's todos os T's são em Kelvin tá bom pessoal tudo tem que estar em Kelvin todos esses T's aqui todos eles precisam estar em Kelvin tá bom é isso pessoal obrigado pela sua atenção compartilhem nossos vídeos com seus colegas estudem bastante nos ajudem nessa tarefa tão legal tão nobre de difundir o conhecimento e deixe seu like aí para incentivar os nossos vídeos tá bom um abração tudo de bom tchau tchau para você tchau 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 Legenda Adriana Zanotto